E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área, mais uma vez, é rapaziada, o vídeo de hoje tá espetacular, ontem eu postei um vídeo jogando com todas as transformações do Alan, e hoje eu vou jogar um vídeo jogando com todas as transformações do Godzilla, são quatro, se eu não estiver errado, quatro Godzilla, então, bota o like se estiver no canal, marca aquele sininho e outra coisa, às 17 horas tem um vídeo insano, onde eu fiz um desafio, rapaziada, que se eu morresse eu ia beber. Égua pra caraca, beleza? O vídeo foi insano, galera, foi insano mesmo, então, assiste, programa aí no relógio de vocês, é o despertador, pras 17 horas, vocês assistirem lá, que é o vídeo mais top do canal, galera, mais top do canal, mas vamos jogar aqui, vai ser dois minutinhos de alegria pra cada um, tá rapaziada, pra gente sentir como é que funciona, e vocês vão me falar qual dos três é o melhor, qual dos três não, qual dos quatro é o melhor pra vocês, tá rapaziada? Beleza, show de bola, pega aí, vambora, é, moleque, aqui não é competição de pontuação, não é competição de ouro, nada disso, a competição aqui é vocês analisarem qual deles é o mais top, tá galera? Galera, ó, o Godzilla normal aqui, ele é o primeiro, tá galera? Ele é o primeiro, e ele, e o poder dele só é aquele ali, tá rapaziada? Ele, aquele lei só é aquele ali não, né? É um puta de um poder bolado, tá? Beleza, mas tá maneiro, vambora aqui, ó, ele enche ele rapidinho ali, e ele é o recordista do canal em pontuação, tá rapaziada? Galera, vocês não sabem aí, ele é o recordista, é pra mais de um milhão, um milhão, não sei nem como é que fala, rapaziada, não sei nem como é que fala aí, ó, 53 minutinhos aí, ó, eu vou jogar dois minutos, dois minutos e cinquenta, tá rapaziada? Só pra fazer uma diversãozinha aí, e vocês verem que a criatura aqui é nervosa, hein galera, a criatura aqui é nervosa, o Godzilla, vamos pra terra aqui, galera, vamos pra terra aqui, vocês verem, galera, vocês verem ele na terra também, né? Não é só no mar, né galera, como ele atropela as coisas, galera, ó, olha isso, ele queima geral, uh, 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 uma outra coisa aí, você que tá querendo dinheiro, galera, tá querendo dinheiro pra investir no jogo, e não tem, tá querendo dinheiro pra comprar um açaí, sair, um final de semana desse daí, você pode ganhar, rapaziada, deixa eu falar pra vocês, pode ganhar até cem reais por uma única indicação, tá? Como é que funciona tudo essa parada aí, ó, vocês vão clicar nos dois primeiros links da descrição, tá rapaziada, vocês vão ser direcionados pra Play Store, vocês vão baixar o Kawai, vão baixar o TikTok, tá galera, baixar o Kawai, baixar o TikTok, vai fazer o registro de vocês com a conta de vocês no Gmail ou com a conta de vocês no Google, tá rapaziada? Gmail e Google é a mesma coisa, Facebook, beleza? Fez isso daí, vocês vão no perfil de vocês e vão colocar um código referente, você colocou meu código, vocês já tão ganhando dinheiro, já tão ganhando dinheiro, tá rapaziada? E vocês indicarem uma única pessoa pra botar o seu código, vocês vão ganhar até cem reais, tá rapaziada? Isso mesmo, então vai aí na descrição, bota meu código e pede a explicação que eu explico pra vocês de boa, valeu? Vamos encerrar aqui galera, vamos encerrar aqui e vamos... vamos partir pro outro monstrão, tá? O outro Godzilla, valeu? Olha isso aí, ó, o resultado dele aí, pra vocês terem uma ideia de como que... não é boladão, tá? Ó, já tô com ele, tá rapaziada? Já tô com ele, já vamos invadir aqui, eu tô com esse equipamento aqui que tem aqui, tá galera? O que eu quero mostrar pra vocês é a gameplay e vocês vão deixar nos comentários qual que vocês acham mais boladão, tá galera? Qual que vocês acham mais boladão? Beleza, e eu vou deixar o meu comentário também no final do vídeo, eu quero ver vocês até o final do vídeo, quero ver. Quero ver se vocês vão até o final do vídeo com o tuba aí, porque a parada aqui vai ser insana, moleque. A parada aqui vai ser insana, é dois minutos, dois minutos e meio com cada tubarãozinho aí, show, show de bola, ó o poderzão, ó, o poder é igual, tá? Só muda a cor, e parece que esse daqui tem um... uma aureazinha aqui assim, né, mais espaçada, então ele pega mais criaturas, tá? Ó, aí, aí vem a diferença dele, olha isso, cara, olha isso aí, chega a ser surreal, não passei aqui, vamos aqui por cima aqui que a gente vai andando aqui, galera, ó. Vai andando, tacando fogo em todo mundo, moleque, haha, haha, moleque, fogo, poder, é isso daí, é impressionante, tá, rapaziada? Eu vou depois, eu vou com o Meshachar que gira e vou com o Mutante, tá? Pode zila Mutante, mas a gente tem uma ideia de qual o melhor, hein, galera, qual o melhor. Eu vou deixar a opinião de vocês aí, eu vou deixar a minha opinião, é muito válida, tá, galera, é muito válida, vou largar aquele coraçãozinho, aquele like, tá? Tá, beleza, não se esquece, hein, às 17 horas, galera, vídeo insano no canal, tá, vídeo insano no canal, ó, isso aqui é lindo, cara, isso aqui é surreal, tá, essa parada aqui ajuda demais, que só você chegar perto, você já captura todo mundo, cara, já destroça, já elimina, já esculacha, já espanca, aí já ativeu o poderzão aí, já pega aí o putão ali do submarino, sabe, do barco, né, do barco, né, rapaziada? Pega a geminha aqui pra poder ficar feliz aqui na parada aqui, show de bola, já deu pra ele mostrar muita coisa aqui, né, galera, já deu pra ele mostrar muita coisa aqui, ó, beleza, show, peguei ali, ó, vambora, e aí, ó, de novo, cara, de novo, acabando essa febre aqui, a gente vai partir pro Meshachar que gira, tá, rapaziada, ó, olha isso, olha o estrago que ele faz, galera, olha o estrago que ele faz, tá maneiro demais, galera, tá maneiro demais, ativa o poderzão aí, pra ficar bonitinho, gostosinho, passa pra cá, ativa, passa pra cá, isso aí, ó, garoto, isso aí, ó, pega todo mundo aí, agora o que a gente vai fazer, galera, nós vamos lá no Word, vamos no Word, pra poder ver como que é o Meshachar que gira, valeu? Ó, toma o coelho aqui, rapaziada, e vambora, vamos ver se o couro vai comer, a cobra vai fumar, rapaziada, porque esse aqui é nervoso, tá, galera, esse aqui é nervosão aqui, hein, ele é boladão, cara, sempre dá uma bugadinha no começo, né, é assim pra vocês também? Deixa aí nos comentários se com vocês é assim também, cara, porque aqui é zoeira total, rapaziada, ele é muito bom, né, cara, ele é muito bom, tem que respeitar ele, papo 10, beleza, tá maneiro, vambora, ó, 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 pra ativar o poderzinho dele, galera, ó, ó o poderzinho dele, e ele tem uma outra parada aqui que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, o que que acontece aqui, hein, ó, ativa o poder dele aí, pegou a febrinha de ouro aí, ó, show, aí, ó, a explosão que ele faz, cara, hein, pega muito, pega muita gente aqui, ó, pega muita gente desprevenida aqui, ó, já veio febrinha de ouro aqui, ó, já ativei o poderzão aqui, rapaziada, vambora aqui, ó, parada aqui na minha língua aqui, pô, tá doido, que isso, hein, tuba, que isso, será que é da água, galera, será que é da água? Vamos lá, hein, ó, olha isso, cara, é, 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 é bagulho escroto demais, eu só sei que, que, que isso, que doideira é aquela aí, pô, estranho, ficou pequeno demais, rapaziada, ele, eu não reparava que ficava assim não, cara, eu acho que teve alguma mudança no jogo, hein, galera, eu acho que teve alguma mudança no jogo aí que fez ele ficar assim, quando ele explode, a tela fica pequena, não era assim, não lembro, galera, agora tô na dúvida, tubarão esquece das coisas, tá, galera, esse tubarão esquece das coisas, olha aí, agora não ficou, galera, agora não ficou aí, ó, pegando tudo aí que tem direito, opa, ah, é, né, ah, é, né, ativa o poder, pega todo mundo, pega o barco, pega geral, pega as bombas aqui, ó, espilantragem, beleza, tá maneiro, vambora, tubar, febrinha de ouro, moleque, febrinha de ouro que eu vou precisar aqui, galera, ó, ó, lá, ficou pequenininho aí, beleza, tá maneiro, peguei a febrinha de ouro aqui, geral, vambora, vou subir aqui, galera, ó, vou pegar todo mundo aqui, ó, vou pegar todo mundo aqui com o laser, e eu vou passar nesse setor aqui que eu quero, cara, eu quero passar nesse setor aqui, vambora aqui, hein, beleza, show de bola, anda rapidinho aí, ó, quero passar nesse setor aqui, isso, isso aí, ó, antes de terminar nosso vídeo aqui, ó, nós vamos destruir tudo, caraca lá, rapaziada, que top, cara, porra, tinha que ter como botar o jogo assim, né, rapaziada, tinha que ter como botar o jogo assim, ia ser insanidade, galera, ia ser insanidade aqui, ó, vamos entrar nesse setor aqui, rapaziada, por que nós vamos entrar nesse setor aqui, porque a gente, a gente falta dele, né, galera, ó, ele geralmente é febrinha de ouro aqui, ó, já vou ativar aqui o poderzinho aqui, e a gente já encerra, galera, a gente já encerra aqui, ó, pega aqui as bombinhas todinhas aqui, caraca, muito louco, moleque, deixa ele explodir, galera, deixa ele explodir, deixa ele explodir, ó, 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 que lindo, topzeira demais, o que a gente vai fazer agora, eu não vou pegar febre de ouro não, tá, rapaziada, não vou pegar febre de ouro não, 11g, mas, cara, que nós conseguimos aqui nessa brincadeira, tá, agora eu vou com mutante, agora eu vou com mutante, isso mesmo, mutante na mão, mutante na mão, brota o like, meu irmão, é, tubarão da rima, galera, tubarão da rima, isso aí, ó, show, já ativei aqui o poderzão dele, Ih, será que a gente vai conseguir ativar o poder vermelho? Eu vou jogar até ativar o poder vermelho com ele, tá, rapaziada, porque aí não tem, não tem, não tem graça, né, se a gente não ativar o poder vermelho com ele, né, pô, tá doido, né, qual é a graça, galera, qual é a graça, vambora aqui, ó, pega tudo aí, boa, show de bola, isso aí, molecada, isso aí, Ih, 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 cara, ele tem esse poder aqui, ele tem o poder do, ele tem o poder amarelo, tá, galera, ele tem o da febre de ouro, com insanidade, tá, rapaziada, ó, o da febre de ouro, já pega tudo que tem direito aqui, galera, essa peca iaia, sem dó nem piedade, tá maneiro, é um estrago violento que ele faz, tá, é um estrago violento, tá maneiro, já ativei aqui os outros poderzinhos, ó, tem três fases de poder aqui, ó, e olha isso aqui, galera, ó, vai acabar aqui o poder, olha isso, olha isso, ele quando tá fora da água, ele tem o poder, galera, ele tem poder quando tá fora da água, você não precisa ativar, ele já busca automático esse poder aqui, então, ele é surreal, cara, ele é um monstro, é do mal, é do mal, cara, na moral, eu vou falar pra você, hein, qual é a minha opinião aqui, já, já, hein, deixa eu terminar essa gameplay aqui, ó, que nós já chegamos aqui bolado, já ativamos o poder amarelo, tá, galera, com 1 minuto e 25, nós ativamos o poder amarelo porque ele já tá destruindo tudo, beleza, tá maneiro, pega a rebomba aí, a gente não vai morrer, galera, se a gente morrer aqui, galera, é, eu, eu, eu não tenho, não tenho culpa, tá, porque eu tô muito violento, não morre, né, galera, não morre, olha isso que o estrago que ele faz, tá louco, rapaziada, tá louco, respeita o mutante, rapaziada, respeita o mutante, tá maneiro, pega tudo aí, ó, ah, é, ah, é, ah, é, é pra brincar de, pra brincar de explodir as coisas, então a gente explode, a gente explode aqui, porque a gente é o quê? Cavernosão, cavernosão do mauzão, uuuh, cai na bomba, cara, tô caindo muito na rebomba, olha isso, tá doido, rapaziada, ah, 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 moleque, quero o poder vermelho, galera, só vou, ah, o poder vermelho aqui, galera, olha o poder vermelho aqui, ó, vamos lá, desce aí, ó, pega o poderzinho vermelho aí, ó, show, caraca, ativou o poder vermelho rápido, mega febre, ih, moleque, o bichão tá como? Cavernosão, hein, respeita, malandro, respeita, olha isso, olha isso aí, caraca, rapaz, que que é isso, que maldade que ele faz, carma, mandor, ó, que maldade que ele faz, pega tudo aí, ó, tá louco, ativa o poderzão, galera, ativa o poderzão vermelho aí, ativa o poderzão vermelho, ih, 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 não tem, galera, na moral, não tem comparação, na minha opinião, esse é o melhor, depois, eu coloco o, o do Evolution, caraca, não tá vindo o Mag Magira, tá, galera, eu coloco ele como segundo, coloco o Shark Gira como terceiro, tá, rapaziada, o Mexa Shark Gira como terceiro, e o Godzilla normal como último, tá, rapaziada, é isso daí mesmo, não tem igual, valeu, brota aquele like, tamo junto, abração, fui!